Meu coração tá batendo de amor e cansaço Saudade do abraço do moro recasso onde eu deixei Um pedaço de mim, um pedaço de mim Meu coração parecendo um lobo rubroaço Ficou mudo no abraço, eu te iludo o laço com que eu atei Um pedaço de você, um pedaço de você Com você eu vou mais longe Que os cristos, que as crenças, que o bonde de valença com você Eu vou mais longe, quem se lembra? Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração tá batendo de amor e cansaço Saudade do abraço do moro recasso onde eu deixei Um pedaço de mim, um pedaço de mim Com você eu vou mais longe, que a ilha de Mallorca Onde a porta torce o rabo e o diabo se esconde, é Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração parecendo um troço, um lobo rubroaço Tipo as tendas vezes não entende o estilhaço Que é só eu ser um balaço de amor Um balaço de amor Com você eu vou mais longe Que os cristos, que as crenças, que o bonde de valença com você Eu vou mais longe, é Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu Meu coração é o seu, seu coração é o meu